De bem com você, está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui a Luciana Filipeto, que é fonoaudióloga e também a Ângela Matilde, que é pós-doc em neurociência. Gente, quero continuar, então paramos do ponto do sono para alimentação, né? Vamos dar sequência então da importância. Hoje em dia, cada vez mais tecnologia, cada vez menos tempo para o sono, menos tempo para o descanso, menos tempo para tirar o excesso de informações do cérebro. Isso vale para todo mundo, não é só para a criança, né? Para todo mundo. E vem aí também a questão nutricional nessa fase aí da educação inclusiva, como que é? A questão é que hoje em dia as crianças estão se alimentando mal. Os pais têm pouco tempo para os filhos, né? Estão trabalhando muito. Então, normalmente é um lanchinho rápido, um fast food. Nós estamos deixando de lado essa questão nutricional, que também é muito importante para a aprendizagem. Então, é um tripé, né? A gente tem que ter mobilidade, movimentação no corpo, a gente tem que estar exercitando, fazer exercício físico, tem que ter alimentação e tem que ter um sono adequado. Senão, a criança não cresce de forma saudável, né? Nem ela, nem o ser humano em geral, né? Aí nós vamos ter as doenças, aí as diabetes, os problemas aí que vão acontecendo de pressão. Então, isso tudo interfere também no processo de aprendizagem da criança. Por isso a importância da multidisciplinariedade, né? Você viu que isso é muito interessante, essa interação, essa parceria, né? Ou vários saberes. Então, entra o nutricionista, entra a fome, entra o psicólogo. Então, o que acontece na inclusão? A inclusão são diversos olhares para o mesmo cérebro. Então, o sujeito está amparado. Porque antigamente era assim, vai ali, aí ficava ali, aí até descobriu que precisa ir aqui. Agora não, né? O cérebro ali, vários olhares para aquele cérebro, para aquele funcionamento. E o sujeito tem que dar uma resposta, porque ele está sendo estimulado. Sim. E o importante não é a quantidade de estímulo, não é a qualidade. Isso é que é o mais importante. Eu quero voltar a uma questão, que é a escola, não no sentido de causar uma polêmica, mas a gente fazer uma reflexão, assim, fria, imparcial mesmo, de como que essa questão hoje, da inclusão desse aluno, por exemplo, na escola particular. Normalmente, as escolas particulares visam o sucesso de seus alunos em processos seletivos. Sim. Como o Enem, com cursos públicos, etc. Como que essa escola recebe esse aluno que tem um transtorno, que tem alguma deficiência? Nenhuma escola está preparada para esse tipo de aluno. A lei garante esse aluno dentro dessa escola, mas não garante essa escola estar preparada para esse aluno. Então, depois que o aluno está lá, tem que fazer as adequações. E que não são adequações, são adaptações. Só que a adaptação, eu coloco o meu aluno muito na visão, aí vem o bullying. Porque está lá, ó, nós temos que fazer esse espaço aqui na sala, porque tem um amiguinho. Aí os outros, mas por que esse amiguinho? Então, começa, né? Agora, para esse bullying, precisa de ter também crianças que têm as suas dificuldades, por isso que produzem bullying, que também deveriam ser incluídas, tá? Porque tem umas dificuldades também bem pontuais. Então, nós temos que entender que inclusão não é educação especial. Primeira coisa. Adaptação é questões pontuais. Se eu não tenho perna, eu tenho adaptação de uma prótese. Se eu não tenho um braço, a mesma coisa. Agora, a adequação é além das dificuldades que eu apresento, tá? Nós temos, nós estamos vindo aí a Paralimpíadas. Sim. Não tem braço, não tem perna e traz mais medalha quem tem tudo. Não é isso? Então, é isso é que é. E é engraçado que quando eles recebem as medalhas, eles não falam assim, porque eu não tenho perna, não tenho parna. Nossa, eu estou levando, meu Brasil está feliz e isso, aquilo. Isso é habilidade. Está a competência, habilidade. Ele mostrando, ó, através de isto é inclusão. Então, a pessoa tem que entender a educação como esse todo. A sala de aula não pode ser um pedaço, né? Porque se eu não ouço, tem libras. Se eu não enxergo, tem a voz, né, Vox, que estimula, né? O áudio, o livro. O áudio, o livro. Então, tem todas essas questões hoje, tá? Que nós temos que pontuar. Hoje nós temos uma ferramenta tremenda que chama CDRA, que trabalha adequações das provas, de exercícios, de funcionalidade, que está em São Paulo, está, nossa, está fazendo coisas maravilhosas. Por quê? O objetivo dessa plataforma não é o aluno com dificuldade, mas é o espaço de educação. Isto é inclusão. Sim. E incluir, dar trabalho, né? Sim, com certeza. Então, a maior parte é isso, porque as turmas são heterogêneas. E como é que você vai abordar, né, isso num contexto maior? Principalmente, levando em consideração que o profissional não tem a formação adequada para isso, né? Exatamente. Aí fica mais difícil. Que nós conversamos anteriormente, essa qualificação, ela vem em nível de especializações, não é isso? Ela hoje é o que? É uma pós-graduação? É, tem pós-graduação em A.E., educação inclusiva, tem a psicopedagogia, que dá toda essa condição, né, clínica para trabalhar com o sujeito, e tem os cursos de formação, né, que são necessários. E agora, uma nova pedagogia está surgindo através das neurociências, que é essa área do cérebro, do funcionamento, das adequações, né, do conhecimento, das funções executivas. Então, tudo isso vem surgindo muito forte. A questão é a seguinte, vai ter espaço para isso acontecer? Essa que é a pergunta que nós temos que fazer nesse âmbito social. Tem espaço para isso? Né, porque as famílias, quando veem que o filho tem dificuldade, a tendência é vitimar. Sim. Né, é ficar ali, querer o individual, só que esquece que a criança quer autonomia, quer mostrar competências. O professor querendo ver só o objetivo de nota, né, como você disse, entrar em concurso, essa coisa toda, como fazer? Porque a instituição cobra dela nota. Sim. E aí, como faz? Então, assim, é todas as demandas individuais que estragam a educação. Eu que tenho que trazer todos os meus alunos alfabetizados, apesar das dificuldades que ele tem. Se ele tem dificuldade, eu vou terceirizar esse aluno. Aí eu vou buscar na coordenação, ó, esse não funciona, aí vai. Chama os pais, ó, vai cuidar do seu filho porque ele tem problema. E aí vai. Aí a família vai e busca um profissional. Aí depende do profissional que ele buscar, aí... Fazer esse caminho. Nesse aspecto, a educação pública está um pouco mais avançada do que a educação particular? As escolas particulares. Nesse âmbito da inclusão, ela é mais avançada porque as políticas públicas, elas têm que ser implementadas. E o governo, o Estado, o município, ele tem esse papel. Então, ele investiu mais nas salas de recurso, no contraturno da série que a criança está cursando. Se ele estuda de manhã também, ele faz esse reforço das habilidades que ele não adquiriu em sala de aula no outro período, junto com esse professor especializado. Tem a exigência do mediador, que é uma criança, por exemplo, com uma síndrome, um autista. Ele tem a garantia da lei que fala que ele tem acesso a um mediador que pode acompanhá-lo, inclusive, no período das aulas, durante todo o trajeto escolar dele, isso é garantido. Essas coisas a gente vê muito já sistematizado na escola pública. A particular, a gente tem ainda que batalhar bastante, porque para eles, eles têm essa visão das metas, do ensino engessado, do conteúdo. É uma empresa. É uma empresa, eu tenho que, eu sou pago até mesmo com a conivência dos pais, que querem uma escola forte, difícil, com muito para casa, você escuta isso, né? Então, dentro disso, desse processo, a escola particular tem um outro ritmo, né? E nós já ganhamos vários bônus, né? Já cresceu muito nesse contexto, porque antes elas não aceitavam, hoje já tem que aceitar. Elas impunham que o mediador tinha que ser contratado pela família. Hoje, a lei fala que não, que ela tem que ceder todos os recursos para que aquela criança seja inserida no contexto. Então, já ocorreram alguns ganhos. Mas ainda precisamos caminhar bastante nesse quesito aí, né? Eu quero fazer mais intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero deixar uma questão para a gente pensar. Você falou a respeito da família que quer proteger, né, essa criança. Mas e a família da criança que não precisa, teoricamente, da inclusão, também quer proteger? Eu queria falar sobre o papel dessa outra família. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. De bem com você, volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto